Olá meus amigos, sejam muitíssimo bem-vindos para mais um vídeo aqui em nosso canal. No vídeo de hoje vamos ver aí um belo de um micro-ônibus e não é força de expressão não, o carro está muito bonito, pelo menos pelas fotos que estamos observando ou vamos ver a partir de agora. Trata-se de um veículo muito bom de ano, é um carro do ano de 2010, o modelo dele também já é 2010. Veículo, aquela frente mais escura, estilo máscara negra no farol dele, o carro está muito original e bem alinhado. Parte de baixo possuindo aí aquele farol de milha já foi colocado no veículo também. Lataria ou chaparia, chamado por muitos, bem alinhado tanto neste ângulo desta foto aqui, como também neste outro lado dá para ver, está bem alinhado o friso do carro lateral. Veículo possuindo aquele vidro atrás, que é chamado aí de vigia traseiro por muitos, facilita e ajuda também em manobras. Parte de trás as lanternas também estão bem cuidadas, polidas, muito bonito mesmo. Este veículo aqui, ele é o Volare, mas já é aquele Volare W8. Aquele 1, vamos ver a foto daqui a pouco da interna, aquele 1 com a alavanca de marcha próximo do volante do motorista. Vamos então começar a ver agora as fotos da parte da interna do veículo. Primeira sendo esta daí, perceba ali o capô do veículo, possuindo o banco do guia ou do segundo motorista. Carro também possuindo a alavanquinha de marcha bem pertinho do painel de instrumento. Foi feito alguns detalhes aí, encapado o painel, colocado uma proteçãozinha para o sol também, gera até um certo conforto para o motor. Veículo possuindo cinto de segurança, ele possui poltronas reclináveis e ao total são 30 lugares neste veículo. Em cima, possuindo também porta-pacotes. Este veículo está à venda lá em São Francisco do Conde, querido estado da Bahia. E a pedida neste micro-ônibus Volare W8, ano 2010, com 30 lugares reclinável, o anunciante está pedindo R$ 71.990,00. Esta é a pedida. O veículo aí aparente está muito bem cuidado. Se a documentação estiver tudo ok, assim como a aparência e parte da mecânica também, pedida muito bacana. Contato. Embaixo tem o link, é só clicar, vai diretamente ao anunciante. Caso clicar, procura de não encontrar, já venderam. Quando vende o próprio anunciante, retira o contato das plataformas. Tome cuidado, não mande dinheiro antes, tem muitos golpes. É bom tomar cuidado tanto quem compra como também quem vende. O canal é só para ficar por dentro dos valores mesmo. Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo com mais uma garimpagem.